Bom, como tudo deve ser. Bom, como tudo deve ser. Bom, como tudo deve ser. É fora ser taxado de doido, vagabundo, mas como o mundo deve ser. Foi quando te encontrei, ouvindo o som e olhando o mar. Foi quando te encontrei, ouvindo o som do mar. Eu não nasci homem, nem quando, como por onde, mas como tudo deve ser. Com as validas do nosso sistema, sigo imprimindo o meu sonho na história. Como tudo deve ser, um belo sonho. Foi então despertar a minha vontade, tudo vale a pena pra te encontrar. Minha verdadeira queria conseguir mudar, tudo o que foi feito em troca de uma amizade. Foi quando te encontrei, ouvindo o som e olhando o mar. Foi quando te encontrei, ouvindo o som do mar. Olá! Eu não preciso de promessas e acho que vocês estão bem. Eu não tento ser perfeito e acho que vocês estão bem. Dias e noites, pensando no que fiz. Eu sou um vencedor, eu lutei pelo que eu quis. Mas quando não se pode mais mudar, tanta coisa errada. Vamos viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo. Foi quando te encontrei, ouvindo o som do mar. Foi quando te encontrei, ouvindo o som do mar. Foi quando te encontrei, ouvindo o som do mar. Foi quando te encontrei, ouvindo o som do mar. Foi quando te encontrei, ouvindo o som do mar. Foi quando te encontrei, ouvindo o som do mar.